O mercadinho, você vai em busca de novas informações, mas a cada minuto vão chegando informações para o policial de lindade sobre o parabéns dos dois assaltantes que, de acordo com as informações, seriam menores. O policial ali, a viatura manobrando, manobrando ali, parece que vai voltar, chega uma outra informação e a gente acompanhando tudo com exclusividade, Zé. Ok, Calil, vamos embora, policial de ladrão, hein, da área de São Marcos, ainda não é a nona companhia não, Calil, 50ª, 50ª, né, Calil? 50ª companhia, pede reforço, o mercadinho já passava agora pouco, né, Calil? Exatamente, no bairro de São Marcos, que é a área da 50ª, e agora vieram aqui para Sustuarana, Sustuarana Nova, olha, entrando aí, olha, entrando, os famílios subiram para Sustuarana Nova, e os policiales vão a toda velocidade, já estendendo por um outro ponto, na tentativa de segurar os dois assaltantes, e a gente acompanhando tudo com exclusividade, a viatura tem uma figurada ali, porque tem um cara de gravização que a causa aqui, poderia ser ele, ele e ele, ele foi embora, e a gente vai acompanhando aí, olha, uma e oito em Salvador, imagens exclusivas, captadas pelo olho de Águia Rota, do Jesus, com a Mãe de Cazeme, segurando na unha, uma de próprio ar, que é dourada, pelas ruas de Salvador, aqui no barco, desembarca a polícia! E desembarca a polícia, e parece que vai ter a mortagem ali a dois, hein? Dois dos três, tá morto! Policial correndo! Tem polícia correndo, e a gente vai atrás da informação! Olha aí, dois homens na moto, policial, mão na cabeça, mão na cabeça, não quer saber de conversa não, cara, que conversando, não tem conversa não! Mão na cabeça agora! Rapaz de boneca vem ali, mão na cabeça, todo mundo na parede, e vai ter feito a mortagem! A polícia tá procurando dois assaltantes que invadiram o mercadinho de São Marcos, aqui em baixo do Florana, e agora começando ali, procurando documentos, procurando armas, pra ver se chega até o assaltante, os assaltantes que fizeram aí a língua no mercadinho, levando mais de R$ 1.000,00 no barco de São Marcos, e também fazendo a língua no sul, camada de cliente, policializando a dura, né, que não queria parar, abre aí a pochete, abre a bolsa, pra procurar e saber quem tem dentro. E a gente acompanhando aí, você viu agora o que se passa dos policiais militares, 1h10 da tarde, o policial conversando ali com ele, olha, não tem que abordar essa polícia, não tem que falar nada, atacando o ladrão, hein, atacando o ladrão, atacando todos bandidos, que acabaram de assaltar o mercadinho, aí em São Caetano, olha aí, Marcos, não Marcos, aí em São Marcos, né? Portanto, a 58ª, hein, Galil? 50ª Companhia, 50ª, que é a área aqui de Sussu Arana, São Marcos, a área da 50ª, da 50ª Companhia, já seguindo pra um outro ponto, na tentativa de preser os assaltantes, 2 adolescentes, a informação é essa, são 2 adolescentes armados com revolver e limpar o mercadinho, velho. Ok, Galil, rapidinho, aqui, bota o bocão ninho na tela, esse pato e vagabundo.